Música 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 Tchau, tchau. 40 metros, fiote para o balão. 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 São quatro quadros no Brasil representado pelo Lampião. Hugo Chaves, em Cuba. Argentina é Che Guevara. Emiliano Zapata, no México. Balão é aula de história, hein? Na verdade, são cinco quadros nos Estados Unidos, agora, Malcom X. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deu tempo de filmar o balão por dentro, o pessoal já vai colocar a bucha. Vamos lá. 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 Está aqui, olha. Vou deixar com você, depois você vai ver. Saiu da mão, boa sorte, fiote para o balão. Pode soltar um pouquinho mais. Vocês vão conseguir subir isso aí? Para lá, para lá. Gabriel, um pouquinho só, só para esticar. Gabriel, pode passar, pode puxar. Gabriel, pode subir, filho. Você vai passar o balão aqui. Traz o balão aqui. Traz o balão aqui. Aqui no meio. Alguém desenrola a corda. Vem desenrolando a corda para nós. Vamos lá. Deixa que ele vai vir. Amanhã de domingo perfeita, graças a Deus. Os caras tentaram mandar ontem. O vento estourou amanhecendo. E hoje vai dar tudo certo aí. Com fé em Deus. Onde nós vai lá em cima? Vamos pegar essa bandeira. Vamos pegar essa bandeira. Vamos subir. Com certeza. Perfeito. O cabareço já bateu a antena Tudo centralizadinha O cabareço já bateu a antena O cabareço já bateu a antena Emiliano Zapata aqui à direita Malcom X E agora deu branco esse aqui Não sei se é o Fidel Castro Que show de placa Parabéns pessoal Parabéns pessoal E lá no fundo Saindo um peão Não sei se 40 ou 42 Mas o segundo E aí Tá vazando Quase tocando a bandeira Tá aqui lembrou, curtiu Tá aqui lembrou Tá aqui lembrou E a gente tá levando o reino Aaaaaah Eu acho que nem, eu acho que nem estourou Tem mais um produto, tá vendo? É Ó O cara já falava do 40 Que tava aqui do lado né É isso aí, 40 Fiote Babalão E aqui um outro Peão de 40 Sai o próximo aqui, só que eu não sei o nome da turma Valeu Valeu E aí E aí E aí